Mais uma, mais uma pros apaixonados, na de soferinha Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher pra sim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, escuta Se eu tivesse que ter duas, uma seria você e a outra uma filha sua Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria por nada nessa vida Eu não te trocaria nunca Mais um lá Aquele abraço especial pra todos os caminhoneiros que curtem o carinha Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Me chamar, chamar, eu não vou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Pra não nosso amor acabou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou O voz é quando você me chama de amor Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Você vai sentir falta de mim Você vai sentir falta de mim Quando eu não tiver mais junto a ti Eu sei que você vai se arrepender Vai ser tarde demais pra você Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Quando eu me chamar, chamar, eu não vou Por foda quando você me chama de amor Essa aqui é a realidade de muitos casais Preste atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Se isso te incomoda Pensa assim Antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Um beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então, fala aí Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensa Pensa Se antes de ter feito O que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Um beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Se você não foi sofrível Coloca o capacete Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo? Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história Que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo A vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo A vida inteira É saudade Que toma Que toma Que toma Que toma Conta de mim Que não Que não me dá Remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo A vida inteira Vai ser amor Mesmo não sendo A vida inteira 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 Parece que você nem sabe O que é O que é Recipocidade Só eu quem demonstro Você não percebeu Tudo eu, tudo eu, tudo eu Suas mensagens Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Suas mensagens são mais frias Que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo Eu me encaixo no seu mundo E não mudo o seu jeito Só um lado gosta Só um lado posta E você nem reposta Vou começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu gosta mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar O primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Ou vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for beber não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber não digita Tu sabe que saudade não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não digita Estão próximos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala não, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não preste Pode mentir pra geral Que a gente é só sexual Que a gente é só sexo Cê fala não, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, apaga meu contato Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor E sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Ou passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A gente ainda tem pouco tempo A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Eu vou ser preparado Eu vou ser preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Eu tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Todo o que vivo Todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de fato Eu tô preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua correira E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você é de namorado, moça Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora É nessa hora que você vai sair Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Moça, cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, avôs E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas, avôs E me ligar falando, me buscar Te amo, me perdoa Você tem namorado, moça Que o sol da manhã te dissolva Seu vanquiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha Mona Lisa Tia, minha roupa Me fascina Me assassina Beija minha boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Que eu olho piscina Me afogar Faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa, menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filme de ação Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filme de ação Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda, tão louca Minha Mona Lisa Tira minha roupa Me fascina Me assassina Beija minha boca Minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Que eu olho piscina Me afogar Faz boca a boca Renova minha rima Vem de garfo Que hoje é sopa, menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filme de ação Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filme de ação Meu rapaz Minha mulher Minha mulher Vai dançar Vai dançar Minha mulher Ela Erman Vem de garra Eviane SeráTR Ser Uma Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A danada da vizinha, com o som ligado pra me incomodar. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.